Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo de hoje. O filho do Lulo, Lulinha, finalmente resolveu sair debaixo das asas do papai e se pronunciar a respeito das acusações de agressão doméstica feitas por sua ex-namorada, Natália. A coisa piorou, a situação piorou demais, pessoal. Ficou mais feio ainda, sempre com o endosso do presidente da República. Vou trazer os detalhes pra vocês daqui a pouco, mais pro final. Vou trazer também o vídeo do Jair Bolsonaro convocando os cariocas, os fluminenses, todo mundo, quem quiser vir ao Rio de Janeiro, pra manifestação que acontecerá na Praia de Copacabana no próximo dia 21. Antes, outras notícias. A primeira diz respeito à repercussão do comentário feito pelo Elon Musk no Twitter do Alexandre de Moraes. A esquerda não tá lidando muito bem com essa situação, não, tá, pessoal? Eu encontrei um texto publicado no Brasil 247, que é um blog de extrema esquerda, que representa muito bem o pensamento dos esquerdistas nas redes sociais como tá acontecendo, tá? Obviamente não vou torturar aqui vocês lendo trechos do negócio, porque é uma coisa, sabe, assim, de outro planeta, né? Um malabarismo retórico pra, no final, passar a seguinte mensagem. O Elon Musk tem que respeitar a Constituição Federal. Quem respeita a Constituição Federal no Brasil? Nenhum dos guardiões da Constituição respeita, né? E ele usa a Constituição pra quê? Pra defender a ideia de que o Elon Musk, através desse comentário e através da sua defesa à liberdade de expressão, pratica abuso econômico e, por conta disso, em situações extremas como essas, o Estado tem que intervir e tirar o Twitter do ar. Simplesmente, a punição é essa. Tira o Twitter do Brasil. Porque a internet virou terra de ninguém nas mãos da extrema direita. Ele, pelo menos, sabe que a ideia que ele defende é tirânica. Então ele faz aquele arrudeio todo. São seis ou sete parágrafos, né? Até chegar a essa conclusão, aquela ensaboada eterna, né? Mas é isso, pessoal. Todo esquerdista é um tiranete em potencial. Quanto mais poder você dá ao esquerdista, mais tiranete ele se torna. Quando você tem poderes infinitos, você é um tirano. E quando você não tem esses poderes, você apela a quem tem. Então, é uma coisa, assim, impressionante. Eles não sabem o que fazer. Simplesmente porque o cara perguntou por que vocês impõem tanta censura no Brasil. Eu vi muita gente, né? O esquerdista médio, que é ignorante, que é alienado, que parece um papagaio repetindo tudo que os líderes falam, né? E eles dizendo assim, isso não é censura, isso é defesa da democracia contra a extrema direita. Eles só repetem isso que nem um papagaio. Os caras um pouquinho mais inteligentes produzem textos de seis, sete parágrafos defendendo abertamente a censura. Galera, o Lula, parece piada, parece meme, né? Mas o Lula defendeu a biritagem como forma de negociar com o Congresso. É isso mesmo que vocês estão escutando. Eu vou ler aqui o parágrafo publicado pelo Brasil 360 pra depois não dizerem que eu tô distorcendo a fala do cachaceiro. Vamos ler aí. Às vezes é preciso uma cachaçinha para negociar. As aspas aí ficam por conta do Poder 360, tá? Segundo o petista, o ministro Alexandre Padilha tem a função mais difícil do seu governo. Imagina vocês que meu partido só tem 70 deputados, um total de 513 congressistas na Câmara. E pra votar uma coisa qualquer nós precisamos de 247 votos. É preciso muita conversa, é preciso muita reunião, é preciso muito cafezinho, e de vez em quando uma cachaçinha, uma cerveja, disse o Lula. Ó, vamos cortar esse papo furado aí, né, Lula? Porque todo mundo sabe que a tua maneira de negociar com o Congresso é através de grana, de emenda. Então, não duvido que existam essas reuniões, essas negociações, os cafezinhos, as cachaçinhas, mas isso aí seria uma tentativa sua de diminuir o teu prejuízo. ao invés de dispensar aí 10 bilhões em emenda, você acha que através, com esses subterfúgios aí, você consegue baixar o valor pra 8 bilhões. Porque sem emenda, tu não aprova nada. Nada. Inclusive, essa fala é uma confissão. Nós só temos 70 deputados. 70 petistas. Aí você junta ali com os deputados do PSOL, do PCdoB, do PDT, do PSD, tem mais, tá? Mas tudo que esse governo quer passar, ele depende de comprar deputados. Sempre. Sem exceção. Então, tome cachaça. Foi assim que ele propôs acabar com a invasão da Rússia na Ucrânia. Vamos tomar uma cervejinha no boteco. De repente, ele vai dizer a mesma coisa. Aliás, é melhor ele não falar nada disso pro Ramaz, porque o Islã não permite o consumo de álcool. Então, cuidado, tá, Lula? Pra não cometer outra gafe. Agora, vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui o que o Lulinha falou. E eu, eu, fiquei de estômago embrulhado. Porque é o seguinte, é óbvio que ele vai negar. É evidente que ele vai negar. Agora, você espera que exista um mínimo de respeito à mulher em questão, à sua ex-namorada, em teus argumentos. Você poderia dizer assim, eu acho que a Natália tá machucada, ela se enganou, não foi exatamente isso que eu falei, eu acho que a gente precisa conversar pra se entender melhor, eu acho que nenhum lado, nenhum outro, a gente precisa dialogar pra resolver isso sem necessariamente ir à justiça, porque se eu falei alguma coisa que machucou a Natália, foi do momento, não foi isso que eu quis dizer, mas não, mas não. Eu vou ler aqui pra vocês, e vocês vão perceber de maneira muito clara duas coisas. Primeiro, ele afirma categoricamente que ela é uma mentirosa. Pra completar, o Lula tá chateado com ela e endossa tudo que o filho tá falando. Vamos ler aí. Abre aspas para o Lulinha, meu pai conhece minha índole, conhece o meu jeito de ser, sabe que jamais eu faria tal coisa. Ele conheceu o meu relacionamento com a Natália, ele sabe o quão respeitoso e carinhoso eu era com ela. Infelizmente, ela inventou essas coisas e ela terá que provar na justiça. Meu pai está chateado por ela ter tomado esta decisão. Ninguém esperava que ela fosse jogar tão baixo. Vocês estão vendo aí, ele tá chamando ela de mentirosa, afirmando que ela inventou tudo e que vai ter que provar na justiça. ou seja, a palavra dela não vale de nada. Ele disse que sabe se defender ao comentar sobre o silêncio de Lula após a denúncia. Abre aspas. O meu relacionamento com meu pai não vai mudar. Eu acho realmente que o governo não deve se pronunciar sobre a minha vida particular. Não tem nada a ver. Meu pai também não precisa me defender. Tenho 40 anos e sei me defender bem na justiça. Até porque ele disse que, como filho do presidente, o juiz vai dar razão a ele, né? Jamais ergueria a mão para uma mulher ou faria qualquer tipo de agressão, declarou. Jamais agrediria ela. Desde o término do relacionamento, em janeiro deste ano, sempre fui muito atencioso com ela, garantiu. De acordo com ele, Skin Cariol, sobrenome da Natália, é sua ex-namorada e não houve união estável entre os dois. Ela não é minha ex-mulher, é minha ex-namorada. Ela que quer vender esta narrativa, mas nunca foi minha mulher. Ainda negou isso à sua ex. Bom, que balde de água fria para os feministas e feministas, né? Para os defensores dos direitos das mulheres que achavam que o governo do amor iria protegê-las. É muita cara de pau, né, gente? É muita bacharia. Ele está dizendo aí com todas as letras. Ela é uma mentirosa. Eu nunca fiz nada disso. Seria capaz de levantar a minha mão para agredir. Nunca agrediria a Natália de maneira alguma. Sempre fui muito atencioso com ela. Meu pai conhece a minha índole. Ele sabe que eu nunca faria algo desse tipo. Olha, gente, é assim, é tão nojento. é tão podre. Essa família é tão podre que eu não consigo compreender como as pessoas ainda insistem nisso. Será que é medo do Bolsonaro? Ah, não. Eu não posso criticar o Lula. Eu não posso criticar o Lulinha. Eu estou percebendo aqui que ele agrediu a sua ex, mas eu não posso criticar, porque senão o Bolsonaro volta. E ali no final ele nega até a união estável. Lulinha, se você morava com a moça, se você dividia apartamento com ela, isso é uma união estável. A gente tem postagens aí no Instagram dela dizendo que vocês tinham passado o Natal juntos, na casa de vocês. Então, olha, isso aí é uma falta de respeito limítrofe, né? Você chegar assim e reduzir aquela mulher a uma concubina praticamente. E aí ele tenta livrar a cara dele, pessoal, por quê? Porque ele chifrou a mulher com metade da cidade. Ele diz, olha, não é minha mulher, é só namoradinha. É uma humilhação, olha, que eu nunca imaginei algo desse tipo nem partindo da família do Lula. Mas está aí, né? O fruto não cai muito longe da árvore. Filho do Lula, Lula é. até no nome, Lulinha. Natália, eu vi o teu Instagram, peço perdão, publiquei algumas fotos aqui. Você é uma moça bonita, você é uma moça que fez uma faculdade de medicina, uma especialização que não é fácil, né? Você se especializar em psiquiatria, é difícil de você passar. Então, burra você, com certeza, não é, muito longe disso. Agora, você, tinha postagens elogiando, elogiosas ao Che Guevara, foto do Che Guevara na sala, um cara que abusava de mulheres. Você defende um grupo político que é conhecidamente, reconhecidamente corrupto. E agora, você percebeu isso enquanto você transitou no seio dessa família. Então, vamos, pelo menos você que viveu isso, vamos cair na real. e continue com a coragem que você apresentou até esse momento. Exponha para mais pessoas, dê entrevistas, fale tudo que você sabe. Você estaria fazendo um grande favor, principalmente, para destruir essa casca de defensor das mulheres que esse cachaceiro tenta vender para todo mundo e, infelizmente, muita gente compra. Eu vou trazer aqui para vocês agora, pessoal, o vídeo do Jair Bolsonaro, um vídeo oficial dele, convocando todos nós para comparecermos à manifestação que ocorrerá no próximo dia 21, 21 de abril, a partir das 10 horas da manhã na praia de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Ele fala, quero convocar principalmente vocês, cariocas, fluminenses, mas, galera, quem quiser vir para o Rio de Janeiro, vem-se embora. Tudo bem, não é o lugar mais seguro do mundo, mas acredito que essa manifestação vai ser tranquila. Vamos ver o vídeo aí. Estou em Alagoas e primeiro quero agradecer ao povo de Maceió pela forma cariosa que me tratou desde quando posei nesse estado. Muito obrigado, meu Nordeste. Agora, no próximo dia 21 de abril, domingo, às 10 da manhã, estou te convidando para uma grande manifestação no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Estaremos dando continuidade ao que aconteceu em São Paulo no dia 25 de fevereiro. Estamos discutindo, levando informações para vocês, juntamente com autoridades e o pastor Silas Malafaia sobre o nosso Estado Democrático e Direito. E também, falarmos sobre a maior fake news da história do Brasil, que está resumido hoje na Minuta de Golpe. Convido mais uma vez a todos vocês a comparecerem, em especial, cariocas e fluminenses. Vamos lá, lutar pela nossa democracia, pela nossa liberdade. Até lá, eu estou muito curioso. Estou muito curioso. Já que ele falou sobre essa questão da maior mentira, da história do Brasil, a Minuta Golpista, eu estou curioso, porque o Bolsonaro, até o momento, tem evitado falar sobre isso. É receoso das consequências. A gente sabe que a gente vive num estado de exceção, então, é meio temerário você falar sobre isso. nós somos pessoas, vocês vão entender o que eu estou falando, pessoas sem importância no cenário político, eu, vocês, a gente já tem medo de falar, vocês imaginem o pivô de tudo isso, o Jair Bolsonaro. O Silas Malafaia vai estar organizando mais uma vez essa manifestação. Parabéns e obrigado ao pastor pela coragem. E vamos ver. Vamos ver, pessoal. eu não criaria expectativas em relação a revelações, o Bolsonaro vai mostrar alguma coisa, vai trazer uma prova disso, uma prova daquilo. Não, eu acho que ele vai falar em uma linguagem popular aquilo que a imprensa não fala. Aquilo que nós conversamos a respeito disso aqui em inúmeras oportunidades. Como é que você vai dar um golpe militar sendo que você nomeou os comandantes das Forças Armadas escolhidos pelo Lula? como você pode aplicar um golpe lançando mão de artigos constitucionais? Esse tipo de coisa. Só isso. Então, não vamos aqui ficar viajando na maionese, não. Mas é importante que todo mundo que possa tenha condições de comparecer. O fácil, com toda certeza, estarei lá. Forte abraço e a gente se vê por aí. e a gente se vê em fim. Obrigado.